Para tornar o processo de compras ainda mais interessante, Vlad e Nick decidiram fazer uma competição para ver quem achará mais produtos da lista. Seja mais atento e mais rápido, e você terá mais produtos. Aspargos em conserva. O mais importante é não esquecer nada. Cebola. Você é o melhor. Banana. Foguete. Onde está a lista? Coloque para fora as coisas de que não precisamos. Iogurte de laranja. Maravilha. Pague pelas suas mercadorias, por favor. Vlad tem um produto, dois produtos, três produtos, quatro produtos, cinco produtos. Você comprou tudo o que eu pedi. Parabéns. E aí? Onde está? Onde está? É? Não. É? É? Tá bom. Hum. Hum. Bem? Bem? Hum. 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 Você precisa colocar todas as mercadorias em seus lugares. Mova as mercadorias para os seus lugares. Toque na porta para abri-la. Toque na porta para fechá-la. Hum. 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 O que é isso? 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5 5 6 7 8 9 10 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 20 21 21 22 22 22 22 22 22 24 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29 30 Diversão interativa para uma melhor escovação Nova escova elétrica Philips Colgate Sonic Pro for Kids Com o Tim Black eu faço tudo do meu jeito E agora com o Disney Plus e Star Plus tenho mais opções Ainda aproveito uma super oferta de smartphone Supreenda-se com a líder do 5G Temos cinco coisas na lista Para tornar o processo de compras ainda mais interessante Vlad e Nick decidiram fazer uma competição Para ver quem achará mais produtos da lista Seja mais atento e mais rápido E você terá mais produtos Que carrinho útil Espátula Liquidificador O mais importante é não esquecer nada Eu tenho bons ajudantes Sabão em pó Que boa forma de fazer compras Apontador de lápis azul Eu tenho bons ajudantes Pague pelas suas mercadorias por favor Vlad tem um produto Dois produtos Três produtos Quatro produtos Cinco produtos Você comprou tudo o que eu pedi Parabéns Bem Falando Eru 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 theme park 3d lots of mini games in it basically you got to control the water slide and got the high uas weasley os aprendi o papagaio go 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 at home Você precisa colocar todas as mercadorias em seus lugares Mova as mercadorias para seus lugares Toque na porta para abri-la Toque na porta para fechá-la Muito bem! Se você gosta de jogar Shopee Pega Brinde Mais um jogo da Shopee Escolha um item da máquina e pegue É fácil! Resgate moedas e cupons para ganhar descontos em compras na Shopee Tá esperando o quê? Jogue Shopping Prêmios no app Estávamos brincando com a Nikita Quando mamãe entrou Crianças, vocês foram tão legais E nos ajudaram tanto Que decidimos preparar uma surpresa para vocês Que surpresa, mamãe Decidimos comprar novos brinquedos para vocês Urra! Vamos ao supermercado infantil com brinquedos No caminho faremos a lista de compras Eu, eu, eu quero! Vamos ao supermercado infantil com brinquedos! Vamos ao supermercado infantil com brinquedos! Escolha o humor do ninho Se você quiser! Diversão interativa para uma melhor escovação Nova escova elétrica Philips Colgate Sonic Pro 4 Kids Com o Tim Black eu faço tudo do meu jeito E agora, o Disney Plus e Star Plus têm mais opções Ainda aproveita uma super oferta de smartphone Surpreenda-se com a líder do 5G Temos 5 coisas na lista Para tornar o processo de compras ainda mais interessante Vlad e Nick decidiram fazer uma competição Para ver quem achará mais produtos da lista Seja mais atento e mais rápido E você terá mais produtos Chapéu de bobo da corte Que variedade de produtos Arma de brinquedo Eu tenho bons ajudantes Onde está a lista? O mais importante é não esquecer nada Submarino Carro de polícia Arma de água Rifle de contos de fada para crianças Vamos, rápido Arma de água Arma de água O mais importante é não esquecer nada Eu tenho bons ajudantes Eu tenho bons ajudantes Come só Vou te enviar Caso Estávamos brincando com a Nikita Escolha o humor do Nikita para hoje Se você quiser Diversão interativa para uma melhor escovação Nova escova elétrica Philips Colgate Sonic Pro 4 Kids Com o Tim Black eu faço tudo do meu jeito E agora com o Disney Plus Temos cinco coisas na lista Para tornar o processo de compras ainda mais interessante Vlad e Nik decidiram fazer uma competição Para ver quem achará mais produtos da lista Seja mais atento e mais rápido E você terá mais produtos Canhão de brinquedas O mais importante é não esquecer nada História em quadrinhos de espaço Compre apenas o que precisa Carro de polícia Vamos, rápido Onde está a lista? Compre apenas o que precisamos Bicicleta Que boa forma de fazer compras Pague pelas suas mercadorias É muito Vlad tem um produto Dois produtos Três produtos Quatro produtos Cinco produtos Você comprou tudo o que eu pedi Parabéns Parabéns Onde está a lista? Você precisa colocar todos os brinquedos em seus lugares Mova as mercadorias Mova as mercadorias para seus lugares Toque na porta para abri-la Toque na porta para fechá-la Muito bem Muito bem Muito Quem pediu uma pizza gostosa e gostosa? Eu Eu, 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 eu quero E eu, e eu Toque qualquer receita disponível para cozinhá-la Se você quiser comprar uma vez Se você quiser comprar uma vez Tá perdendo, 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 perdendo Tá vinha Aí você com essa pedrinha lá Aí Começa a cair Aí vem um raio São completa do jogo Não sei Pizza Napoli É hora de ir ao supermercado Eu criei uma lista de compras para você Quem quer me ajudar? Eu, eu, eu quero E eu, e eu Escolha o humor Se você quiser Diversão interativa para uma melhor escovação Nova escova elétrica Philips Colgate Sonic Pro 4 Kids Com o Team Black eu faço tudo do meu jeito E agora com o Disney Plus Star Plus tem mais opções Sim Temos cinco coisas na lista Para tornar o processo de compras ainda mais interessante Vlad e Nick decidiram fazer uma competição Para ver quem achará mais produtos da lista Seja mais atento e mais rápido E você terá mais produtos Coloque para fora as coisas de que não precisa Alho Vamos, rápido Azeitona Onde está a lista? Azeitona Anchovas Que variedade de produtos Que variedade de produtos Que boa forma de fazer compras Pague pelas suas mercadorias, por favor Vlad tem Um produto Dois produtos Três produtos Quatro produtos Que querem uma porta H 하나? Tchau Tchau, tchau. 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 Coloque a pizza no forno. Espere um pouco. Pegue a pizza do forno. Corte a pizza em pedaços. Use a faca e escolha onde cortar. Para cortar, liberte a faca. I am decorating my house for rent. But I hate all courier. They are not kind to my products. Pizza acabada de fazer especialmente pra você. Pizza acabada de fazer especialmente pra você. Surpreendente. Mais, mais, mais. Tenha uma boa refeição e bom dia. Se você gosta... Papai, como você está? Como está indo, seu reparo? Estou bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Escolha o humor. Diversão interativa para uma melhor escovação. Nova escova elétrica Philips Colgate Sonic Pro for Kids. Com o Team Black eu faço tudo do meu jeito. Temos cinco coisas na lista. Para tornar o processo de compras ainda mais interessante, Vlad e Nick decidiram fazer uma competição para ver quem achará mais produtos da lista. Seja mais atento e mais rápido e você terá mais produtos. Corda Pistola de ar quente Caixa de ferramentas vermelha Caixa de ferramentas laranja Pague pelas suas mercadorias, por favor. É muito É muito É muito Vlad tem um produto Dois produtos Três produtos Quatro produtos Cinco produtos Bem feito, meus queridos. Três. Dois produtos Três produtos Caixa de ferramentas Você precisa colocar todas as mercadorias em seus lugares Mova as mercadorias para seus lugares Muito bem!